Eu acho que o Giganotossauro foi por aqui, não tenho certeza, deixa eu ver, opa, eu tô vendo um Giga lá, ó Ih, rapaz, eu acho que aquele Giga que eu tô seguindo, ali tá ele, ó Hehehe, olha só, vamos atrás, vamos atrás, bora pegar ele Ih, rapaz, foi, aí, mordi, beleza, ah, já era, meu amigo, ah, já era, vai cair Aí, mais uma vez, mais uma, vamos se afastar dele agora, vamos ficar agachadinho Hehehe, eu acho que ele tá bem ferido Eu também não posso prolongar uma batalha contra o Giga porque, tipo, a gente vai acabar morrendo de sangramento Até porque o sangramento dele é bem forte Será que ele tá esperando os reforços? Então eu vou ter que acabar com isso agora Mate ele agora Bora lá, bora lá, foi Mordi Mordi, e já era Um trabalho Consegui acabar com ele Perfeito, foi dificinho até Tomei algumas mordidas, por sorte Ele não era um completo adulto E olha só quem tá vindo full pistola Ih, rapaz Ele parou ali na frente ainda Hehehe Mandou um grunhido, será que ele vai querer roubar a carcaça? Ih Qual é que é? Nossa, tá me ameaçando, velho Eita Vai querer lutar? Ó que eu expulso, velho Tem problema O que que foi? Tá roubando minha carcaça e mandando uns grunhidos aí O problema é que eu vou ter que deitar aqui, velho Tá, vou deixar Tá, vou deixar Tá, vou deixar, vou deixar, vou deixar É porque eu tô bem ferido Vai ser complicado lutar com ele Você não é tão bom assim Foi bom que eu acabei seguindo Eu achei ele Enquanto ele tava passeando aqui Eu tava passando por aqui, ó Nesse corredor E vi ele indo pra lá Aí eu decidi seguir ele Pra ver se conseguia capturá-lo Opa, já passou aqui o sangramento Perfeito Mas eu vou deitar um pouquinho pra me recuperar Olha ali, ó Ele tá mandando outros grunhidos Deve tá procurando Outros giganotossauros Se bem que aquele giga que a gente viu lá longe Não chegou tão rápido Não era esse aí Então tem outros Mas você tem certeza disso? Eu já consegui me recuperar um pouquinho aqui Como vocês podem ver Eu ainda não me alimentei muito bem Porque aquele giganotossauro Acabou me expulsando da carcaça Mas tudo bem Não tinha como lutar com ele Até porque eu tava machucado e sangrando Mas agora a gente pode Ih, rapaz, ele tá bem aqui, ó Vocês viram o rabinho dele ali, ó Vou dar a volta por aqui Como quem não quer nada Eita, é outro Caraca, são dois Olha os dois ali, velho Vamos deixar eles ali Tô de boa já Eu preciso mesmo é tomar água Ah, então enquanto eu tava deitado ali no meio do mato Outro giga chegou Beleza Tá louco, galera Agora sim não tem como tomar a carcaça Porque se tem outro giganotossauro grande ali Muito complicado a batalha Até a gente pode sair vitorioso Vocês viram que a gente ficou de boa contra um sub Mas dois Ainda mais um que já tá bem grandinho Aí é mais complexo Mais difícil Mas tudo bem Vamos continuar aqui tomando água Tá quase cheio Perfeito Será que eu tento tomar a carcaça de volta? Pode ser Olha ali os dois, ó Será? Vou dar uma ameaçada Vamos ver Só pra ver, só pra ver Ó Sai daqui seu cachorro E aí, qual é que é? Eles não tão dando nem bola pra mim Tá, eu vou deixar Eu vou deixar Tá tranquilo Eu ainda Claro, eu tô com muita, muita fome Mas dá pra achar alguma outra coisa por aqui Não tem problema Tô escutando vários piscitacos e abaceratops até Vou continuar Deixa eu ver Eu acho que dá pra subir aqui, será? É, aqui pelo que parece dá Aí, perfeito Aí, ó Achei um local pra sair Pronto Agora a gente vai aqui por cima E já era Vamos ver se a gente localiza alguma coisa Deixa eu ver Pra lá Ó Isso aí foi Giga filhote E tá chegando uma galera de Giga lá Que isso? Ainda bem que eu não fiquei por lá, né? Agora chegou uma família gigante Parece ser destroçado mesmo Foi bom, foi bom Às vezes É bom a gente não entrar em uma batalha Mesmo sabendo se tem grandes chances de vitória Como agora Porque pode aparecer alguma coisa maior sempre É verdade Quer dizer, às vezes não Eu tinha visto aquele Giga Aquele Giga que a gente viu de longe Eu tenho certeza que era adulto Sério Quase certeza Então ele deve estar por aí ainda no meio Ai, ai Complexo Complexo Mas tudo bem Vamos seguindo aqui em frente Três horas depois Eu acabei chegando aqui em um lago E tô vendo um Giganotossauro sentado ali É um Giganotossauro adulto pelo que parece Sério Essa ilha Tá infestada de Giga A gente já tá de cara com Três Giganotossauros Contando aquele que a gente abateu E agora mais esse aí, ó Que gigantão Só que esse é adulto É diferente dos outros Eu não sei se tem outro Giganotossauro por aqui Mas eu acho que não Porque ele tá ali já faz um tempinho Deitado E eu não vi nada Vou ficar atrás dessa árvore aqui Tentar bloquear a visão Se ele estiver olhando pra trás Aí eu vou tentar dar umas duas mordidas Ó, ele tá mandando uns grunidos ali Será que é pra alguém aqui do lado? Meu Deus do céu, Berg Agora eu já tô aqui, né? Não tem o que fazer mais E eu tô com muita Muita fome Então eu preciso caçar Vai ter que ser esse Giga mesmo Aí, ó Bora, bora, bora Aí, ó Ó, ó, ó E aí, tranquilo Beleza, amigão? Tá ameaçando? Tá ameaçando o que, amigo? Tá ameaçando? Não, me acertou Aí, não, mas eu tô bem Tô bem, tô bem Só tô com dois de sangramento E aí, eles estão correndo pra cá Bora, bora, bora Ele não viu a gente Aí, ó Toma mordida Toma mordida Aí Caraca Nossa, eu tô com um sangramento agora Mas Ele errou Ah, não, ele errou Beleza É que baixou o sangramento Ih, tá vindo Tá vindo bravo, velho Tá bravo Ih, eu não sei se eu vou resistir muito Tá, eu vou tentar dar uma volta aqui E pegar ele Será que ele tá aqui me esperando? Não, ele tá ali, ó Ah, ele se perdeu Ali, ó Ah, mais uma mordida Eu acho que vai Foi Consegui morder Perfeito Acho que sim, pelo menos Ai, ai, ai Ele tá atrás de mim Ai, socorro Ai, calma Ai Socorro Quase que ele quebrou a perna, velho Ah, vai tomar uma mordida Vai tomar Aí Toma Só espera Ai, acertei ele Beleza Caraca, ele não cai, velho Imortal Eu ainda tô com Ai, socorro Nossa Ele não cansa também, velho É Nemesis Tá, acho que agora ele cansou Eu tô com muito sangramento Tô quase indo pra tela 4 Pode tá ameaçando Aproveita, aproveita, aproveita Aí, agora, agora, agora Aí, consegui Deixa eu deitar Aí Caraca, galera Nossa Nossa E eu tô tela 4 agora Tela final Tá tudo vermelho Eu tô com muito sangramento Vamos deitar Vamos ficar aqui deitadinho E por sorte Também A gente não deu de cara Com o outro giga Que tipo Ele tava sozinho mesmo Muito bom Perfeito A cabeça dele ficou enterrada Na parede Ali nas pedras E a gente tá em estado crítico Muito crítico E a gente tem que comer urgentemente Pelo menos ele não me acertou Outra mordida Se ele tivesse acertado Aí sim, eu já era Se ele tivesse conseguido Me morder aquela hora ali Ó Que a gente subiu aqui Aí sim Eu tava No valo agora Ó Outro giganotossauro Ih, deve ter respondido O grito desse giga Na hora que ele caiu Véi Ah, não Mas tá longe, parece Por favor Não venha pra cá Não venha Vou ficar aqui deitadinho Um pouco Torcendo Ele tá gritando bastante Eu acho que são dois Na verdade Essa não Será que são aqueles dois Que eu vi lá Com a carcaça? Não Não ia ser tão rápido Assim deles acabarem E já virem atrás de mim Acho que não Deve ser outros gigas Certamente que sim Bom, eu já não tô escutando Mais nada Pelo menos Eu acho que aqueles gigas Foram embora Ih, perfeito Aí eu já tô Sem sangramento Estou completamente curado Pelo menos sangramento Né Mas eu ainda tô muito ferido Aí, vamos comer agora Hehehe Muito bom Caraca Eu quase fiquei com fome Se eu tivesse tipo Com fome absoluta Aí eu ia começar A tomar dano De fome E aí também Eu já era Felizmente O sangramento acabou Então Dá pra gente comer O que foi aquilo Que eu vi ali em cima Vocês viram também? Tá do outro lado aqui Deixa eu ver o que que é Será que é um giga, véi? Ah, não Ali, ó Ah, é um maia Hehehe E aí, maia? Ele nem me viu também Estou correndo Hehehe Foi embora, véi Hehehe Caraca Caraca Ele nem tinha me visto Porque eu tô do outro lado Aqui, né Hehehe Tá, vamos voltar a comer Que a gente precisa Eu vou ter que deitar também Urgentemente de novo Só pra me curar Pelo menos um pouquinho Desses ferimentos É verdade Porque vai saber O que que pode aparecer agora Vai, vai, vai Mais um pouco Só mais um pouquinho E... Aí, perfeito Agora a gente toma água E já era Muito bom Esse lugar aqui Geralmente tem Uta Foi bom também Não ter nenhum Porque senão eles vão ficar Incomodando demais Iam atrapalhar a batalha Provavelmente Eu acho que esse giga Deve ter expulsado os Utas De repente Se tivesse Porque geralmente tem mesmo Mas como a gente chegou aqui Tipo, e não tinha nada Então, né Sei lá Olha o trike gritando Eu acho que é um trike Pelo menos Tá bem longe pra lá Ó, outro bicho também Ih, rapaz Tá cheio de bicho por aqui Tá, vamos ficar deitado Aqui do lado E recuperando bastante Alguns momentos depois Olha só o que que eu encontrei aqui, ó Além daquele parasauro Lá embaixo Tem uma toquinha aqui Que eu não tinha visto Eu saí pra dar uma patrulhada E quando eu me virei Ali em cima Eu vi essa toquinha aqui, ó Olha só que bonitinha Ih, tem um para Vindo pra cá E aí, para Qual é que é? Ih, tá vindo correndo ainda Ô, 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 ô Não se aproximi tanto É, ele bívoro Mas, ó Tá gritando Ó, saiu aqui, ó Ih, sou correndo Ele deve ter ficado Muito traumatizado agora Ele saiu do ninho E deu de cara comigo Eu não sabia Que ele tava lá dentro Eu achei que era um ninho abandonado Sei lá Tá bom então, né Vamos continuar Comendo aqui a nossa carcaça do jika Que vai durar muito Aí a gente já tá um pouquinho Menos ferido Mas ainda assim Bastante ferido É, essa batalha com o jika Foi feroz Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E... Tchau Fui Tchau 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 Tchau